Eu sou Gisele Fernandes, eu sou atualmente como vice-presidente da ANPU Regional da Sessão Rio. Estou aqui hoje representando a professora Mônica Martins, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é a presidente da Sessão Regional Rio, que não pode estar presente porque ela está numa viagem. Eu quero agradecer ao arquivo esse espaço, a manutenção dessa parceria com a ANPU. E vou passar a palavra aos professores que com a presa, sem muito me estender. Eu queria rapidamente apresentar os professores. A professora Elaine Pereira, professora da Universidade do West India. A professora Mônica Lima, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a professora Milka Pereira, também professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, espero que a gente tenha uma tarde bastante proveitosa. Vou passar a palavra primeiro à professora Elaine e gostaria de mentir aos outros professores. Pode? Pode começar? Então, você pode ficar sentada ou não, se você quiser ficar de novo, se for velha? Eu vou ficar sentada porque minha sapata é nova. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo. Estive aqui há uns 15 anos atrás fazendo pesquisa. Essa área não é nada parecida com agora, parece conversa de velho. Mas 15 anos muda bastante e eu só quero lembrar que eu não sou velha. É muito interessante como que o arquivo tem esse dinamismo e tanta coisa acontecendo. Eu acompanho pela internet, pela página do Facebook. Eu sou fã e eu sou fã e a comunicação dos colegas aqui e é com prazer que hoje faça parte dessa dose. A minha conversa hoje com vocês é muito mais no sentido de uma provocação do que no sentido de querer ensinar alguma coisa. Até porque a questão do sobre o ensino de história e essas relações raciais no Brasil, elas têm evoluído muito. Há 13 anos eu saí do Brasil, acompanho de fora, eu tenho crescido. Acompanho com muito orgulho, porque saí no meio das batalhas, ainda fui uma das pessoas que em 2003, 2012, 2003, tivemos uma conferência na PUC de Janeiro e naquela ocasião, e me lembro que eu era uma das organizadoras, a discussão era sobre história e cultura do negro, e eu dizia que tinha que convidar as editoras. E disse várias vezes que convidamos, veio a Record, veio a Palace e veio a Companhia das Letras. E uma das perguntas do painel, foi um dos últimos painéis que teve, foi a questão de nós não termos, que na época não tinha, uma historiografia sobre o negro no Brasil. E tinha já várias pessoas que tinham material e que não conseguiam publicar, a não ser que fosse trabalho referente da escravidão. E se fosse pós-escravidão era uma coisa mais complicada para se publicar. A Record disse que eles tinham um catálogo, que era muito mais de clássicos e muita coisa traduzida, então não tinha muitos autores brasileiros. A Palace disse que estava começando e que estava abrindo como abriu, em seguida o selo negro e as coisas iam começar a mudar. E a Companhia das Letras, a dona disse simplesmente que negro não lia, não comprava livro. Então que não valia a pena, em termos de mercado, publicar livro de negro, sobre negro. Isso foi dez anos atrás, vamos dizer, doze no máximo. Então eu sou muito feliz de vir agora e encontrar tanta coisa nas livrarias. Eu sei que vocês ainda acham que está longe do ideal, mas mudou muito, as coisas mudaram muito. Bem, então, a nossa discussão aqui é sobre a questão relacionada ao ensino de história da África. E a minha pergunta a vocês é qual África? Que África que a gente vai ensinar? Sabe, quando alguém fala em história da África, eu lembro daquela musiquinha que os italianos cantavam, quando estavam vindo para cá, sem saber, América, 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 Eu tenho vontade de pensar isso, porque essa África aí, que se tem que ensinar, virou uma quimera. Tem várias cabeças, uma ataca essa, outra ataca aquela, não há uma grande definição, tenta se fazer, há uma concentração, pelo que eu tenho visto, em termos de fontes, de referências, muito mais usando o material produzido na África, mas na África gluofônica. E, em termos de Brasil, ainda temos uma grande concentração na produção, na área da escravidão, imediatamente pós-escravidão, e ainda temos muita coisa, muita coisa para andar, quando se fala sobre a história do negro, a contemporânea. Eu estava comentando ontem com os professores lá no FJ, que quando eu estava me preparando para vir para cá, eu entrevistei algumas pessoas, alguns professores, colegas meus na universidade, eu trabalho numa universidade que é negra, eu moro num país, 280 mil habitantes, 97% da população é negra. E, além disso, por ser muito pequeno, eles importam muito professores, encontram professores de fora, temos vários africanos lá, do Quênia, da República Federal do Congo, República Democrática do Congo, desculpe, da Nigéria, vários, de Gana. E eu fui conversando com eles, e um amigo meu, um colega da área de literatura, uma bana, que é do Congo, ele me disse, ele me falou assim, olha, eu perguntei para você, você prefere essa discussão sobre estudos africanos, ou estudos africana, ou estudo do negro? Ele riu. Ele falou assim, bom, eu entendo como intelectual, agora tem esse termo africana como sendo a grande coisa do momento, não são mais estudos africanos, são estudos africana, não é da mulher do africano. Africana no sentido de que é sobre quem mora na África, quem saiu da África, os descendentes e tudo mais, uma coisa mais ampla. Complicada. Se estamos falando na cultura latina, fica complicado porque confunde com africana, mulher do africano. E tem uma outra que são dos estudos africanos. E tem uma outra que vinha já de uma luta historiográfica na década de 50 nos Estados Unidos sobre uma história do negro. A luta nos Estados Unidos para uma história do negro, ela vai acontecer paralelamente a uma luta da intelectualidade africana por uma história a partir do ponto de vista africano, que é o chamado afrocentrismo e que surge muito fortemente na década de 50, a partir principalmente das negociações que foram feitas ao final da Segunda Guerra Mundial e que são parte também dos mecanismos de descolonização dos países africanos. É claro que eles vão se encontrar e vão dialogar. Mas aí agora viraram vários problemas políticos e agora nós temos que discutir qual vai ser a nomenclatura que nós vamos usar. Mas isso não é só uma questão de nomenclatura, é uma questão de abordagem. O que é que nós vamos fazer com isso? Porque, primeiro, o que me parece é que para a questão do Brasil e da América Latina, você falar em estudos africanos ou de áspera africana são coisas que você, dentro da academia, funciona. Mas no dia a dia e na cultura, é a história do negro. Aliás, nem é a história do negro. Na cultura popular, é preto. Tanto que a cultura popular entende o negro uma coisa mais sofisticada. E o preto é o preto. E como na América Latina inteira a questão não é de raiz étnica, mas é de cor de pele, então a gente tem que discutir epistemologicamente do que é que nós vamos tratar. Porque o uso da terminologia história do negro tem sido rejeitado porque nos Estados Unidos e nos países anglofalantes o termo negro está relacionado à referência do escravo. Era um sinônimo de escravo. Chamar o negro, tanto que é nas relações e tal, fala-se negro. Então, esse seria um termo relacionado à escravidão. Por isso, a rejeição. A rejeição ao termo... Daí se fala negro, não estou falando negro como black, porque black é preto. E tem o black, que também eles não querem porque eles dizem que há outras coisas relacionadas a isso. Mas, então, podemos utilizar uma epistemologia importada nos Estados Unidos, que hoje está mais avançada os estudos da... Vamos dizer, a Vanessa é uma que dizia, da diáspora negra, dos negros na diáspora, da diáspora africana, ou não? Porque se formos usar a terminologia aplicada nos Estados Unidos, então, a população brasileira nos... demograficamente, se uma gota de sangue africano faz a pessoa ser negra, então, mais de 80% da população do Brasil é negra. Se formos usar a questão cultural da América Latina, historicamente aceita, não é nem cultural, mas historicamente aceita, desde os períodos coloniais, em que uma gota de sangue branco afasta você da negritude, então, é o contrário. Então, aí nós temos esse senso que diz que no Brasil a população negra é mais ou menos, não chega a 20%, porque daí se for negro, se for negro, porque aí também vai nos olhos do identificador do senso. Então, são várias coisas. Qual é o nosso referencial? Nós vamos lidar com o Brasil como uma exceção, como uma coisa original? Nós vamos lidar com o Brasil como parte de uma tradição? Nesse sentido, se formos trabalhar numa visão global, nós vamos encontrar similaridades na experiência dos negros na América Latina inteira, na América Espanhola inteira, mas também nós vamos encontrar elementos similares, por exemplo, na África do Sul. No tempo do Apartheid, que era uma coisa muito definitiva de segregação, ainda assim, as identificações raciais poderiam ser diferenciadas quando se tratava de uma pessoa mestiça. E depois, num segundo momento, principalmente na década de 60, a identificação racial poderia ser influenciada pela situação de classe. e eu conversei com pessoas em 2003, eu estava lá, 2003, 2004, e que me disseram que foi oferecido, sendo negros, foi a eu, sendo negros, nascido em culturas e etnias negras, mas como sendo professor universitário e sendo proprietário de uma casa, e tal, foi oferecido a ele receber a identificação como colored. e isso determinava muita coisa, porque ter identificado como colored significava que os filhos dele poderiam ir a uma escola melhor e significava que ele poderia comprar a casa num lugar melhor, porque tem uma classificação territorial dentro da cidade, quem pode morar em qual lugar. Você vê, todas essas questões são questões de negociação. A Débora Poza, que trabalha também com a identificação racial e com a apartagem na África do Sul, ela conta vários casos em que a identificação da pessoa como negro, como colored ou como branco é uma coisa transitória. Pode ser que um identificador classifique a pessoa de uma maneira e um outro, num outro momento, o classifique de maneira diferente. Essas classificações transitoras ou mutáveis também acontecem no Brasil. Eu mesma, eu chego no sul do Brasil, eles me chamam de negra com maior naturalidade. E não há nenhum, não sei se agora, por causa de, eu estou falando de uma experiência de uns 20 anos atrás, agora tem muita coisa, mas com relação a, não vamos falar isso porque ofende, mas eu não achava que era ofensa, era só uma questão como eles falavam assim, aquele italiano, como descendente italiano, aquele alemão, aquela alemoa como descendente de Alemanha, e aquela negra que era eu. E eu sabia que em alguns momentos até negro era assim, o mundo brasileiro nas comunidades do interior de Santa Catarina. Eu vou a outras comunidades, sendo professora universitária, eu chego quase a ser branca, quase, mais ou menos. Se tiver uma pessoa branca do meu lado, eu perco o meu status imediatamente, mas se não, posso ser branca. se eu for para o norte do Brasil, também a minha classificação racial modifica. Eu só estou querendo mostrar a vocês como que essas coisas são tênis, mas como que isso vai interferir na historiografia. Vai interferir, logicamente, na questão das fontes, das classificações da fonte, mas também vai interferir na forma como se vai estudar isso. Então, nós temos essas tendências de tentar copiar o que está acontecendo fora do país. O que aconteceu na questão desses estudos sobre a história do negro na África ou no Brasil foi que parece que o Brasil pegou um trem que já estava andando e a gente pulou num vagão e daí depois que a gente estava num vagão a gente começou a olhar em volta para ver como é que a gente senta, onde é que a gente vai caminhar. Tanto é que a lei chegou e começou a ser aplicada antes dos livros estarem na escola e a maior parte de quem estava ensinando teve que aprender de alguma maneira uma coisa que não tinha aprendido nunca. A minha geração não teve história da África e muita gente que veio de universidade em particular demorou para ter ensino de história da África nas faculdades menores que nem é a universidade. Bem, aí temos outras classificações, outros problemas, porque para algumas pessoas eu quando estava entrevistando eu falei com uma colega do Quênia um filósofo e ele falou para mim que ele aprendeu sobre a África a África essa entidade África quando ele já tinha uns 15 anos quando ele estava na escola secundária porque ele vem de uma vila no Quênia e ele vai na escola na escola primária e vai na escola da vila só quando ele vai para a escola secundária que ele começa a escutar uma história da África e a presença britânica na África e que ele perguntava naquela época o que é essa África mas ele disse que hoje em dia mesmo quando ele escuta os colegas falando já tendo saído do Quênia há tanto tempo e ainda ele vem a questão na cabeça dele mas o que é essa África? A África são 53 países e os africanos imediatamente identificam-se com o seu lugar com o seu país e depois como africano a identificação do africano como africano é uma identificação política e já é uma questão política os etíopes não se consideram africanos eles são etíopes eles se consideram diferente dos outros africanos tem essa questão também que só agora o norte da África se considera africano e havia antigamente inclusive uma denominação muito complicada que dizia África Branca e que não é não é de lá não é branco tem gente branca também mas não é branca então essas denominações são complicadas eu perguntei para dois caribenhos um deles meu marido e outra amiga dele se você você se considera se classifica como afro-americano porque os dois são cidadãos dos Estados Unidos afro-americano ou como negro e a senhora a Jane quando ela respondeu ela falou assim eu me classifico como caribenha aliás eu faço parte de uma associação de caribenhos aqui nos Estados Unidos e nós estamos pleiteando que os formulários que você tem que se identificar racionalmente tenham uma uma opção caribenho porque eu não sou afro-americana eu não sou africana eu sou do Caribe então é uma identificação primeiro com a sua cultura e depois você tem uma postura de luta no caso deles esse diferenciar-se do africano ou do afro-americano também é uma questão de considerar-se melhor que eles eles se consideram que eles é uma questão também étnica que todo mundo acha que o seu grupo ético trabalha mais é mais esperto é mais bonito do que o outro normal mas o que eles me disseram também é que essas duas pessoas foram para a universidade na década de 60 é que em Nova York na década de 60 não havia história do negro não havia na universidade e não havia estudos africanos na universidade aliás eles puderam até dizer para mim que eles só foram encontrar os estudos africanos no final da década de 70 como parte de toda a luta do black power e aí sim começa-se uma história do negro na década de 60 o debate já existia como vinha da década de 50 mas o que eles diziam como disse a senhora da companhia das letras era negro não tem história e se você for começar a quebrar a história nessas especificações você vai estar complicando mais a coisa e aqui no Brasil eles dizem até que a gente está trazendo racismo para a sala de aula aí a minha pergunta a vocês nesse sentido é o que o aluno de vocês se vocês estão dando aula o que as pessoas conversam como que eles se classificam como que eles se veem eles se veem porque quando nós lutamos por uma história do negro era para que os negros e os descendentes de africanos qualquer que seja tom da pele deles se vissem nessa história mas está acontecendo eles se veem nessa história ou essa história é uma história muito trágica se ela continua ainda enfocada em escravidão e guerras e corrupção quando você fala de tribos que vendem seus próprios membros para a escravidão é uma história muito trágica eu nem queria me identificar muito com isso mesmo estudante de escola secundária no Caribe que são países negros foi feito uma pesquisa e mostrou-se que eles têm uma rejeição por essa parte da história eles não querem mais escutar essa parte da história sobre a escravidão eles querem uma história de vitória não querem uma história de derrota não querem uma história de completa sujeição então a luta agora é saber qual é a abordagem a partir disso o que nós vamos discutir outra coisa que tem sido discutida também é essa questão de o quanto que se pode no caso de fazer no sul do local sobre a história do negro dá para fazer uma história da África e daí uma história do negro no Brasil ou se faz numa abordagem mais global e fazendo uma abordagem local nós temos agora conhecimento suficiente sobre a história do negro no restante da América Latina por exemplo nós temos o impacto das lutas do século XX as lutas pelos direitos dos negros as lutas contra o racismo que se iniciam durante já durante nos últimos anos da primeira guerra mundial e que vão chegar ao público em 1919 na conferência em Paris quando os líderes intelectuais de países africanos como a Nigéria Gana e Senegal vão para Paris participar de uma conferência anti-racismo junto com os japoneses junto com os chineses e junto com os representantes da população negra dos Estados Unidos e na época o Roosevelt manda uma carta dizendo que não senta na mesa para assinar o tratado de Versalhes se a questão do racismo e se houver uma cláusula anti-segregação porque a questão racial é uma questão doméstica e ninguém vai se meter o que ele estava tentando fazer estava tentando tirar o problema dos Estados Unidos da agenda e ao mesmo tempo na Inglaterra e na França começa a surgir uma imprensa que vai denunciar esse racismo o tempo todo o Japão denuncia também por uma questão política e a coisa vai seguindo uma trajetória mas ao mesmo tempo que você tem isso acontecendo na Europa há uma uma imigração negra importante m espada é ! Obrigado.